Fala rapaziada, beleza? Joia? Tudo chique? Rapaziada, vou contar pra vocês tudo o que tem acontecido agora nesse vídeo. Contar não, mostrar, né? Aqui a gente não conta, a gente mostra. Beleza? Bora pra vinheta então, porque esse ficou grande. E a noitada não tá fácil, rapazes. A noitada, eu conheço que é o Bob por causa de uma luzinha acesa lá, ó. Quando eu olho o retrovisor que eu vejo som ao luzinho, eu digo a ele que tá vindo na retaguarda. Ó rapaz, estamos botando óleo na embreade gelada. Quando eu troquei o reparo do serbo, né? Lá em Euclides da Cunha não existe, não tem. Aí nós demos uma sangradinha de vez em quando, pra nós irmos embora. Agora tinha caído o pedal todo, eu digo, peraí, vamos dar mais uma sangradinha pra nós ir pra casa. Nós perdemos os embalos todos. E o Bob tá num dilema aqui, rapaz, o radiador dele estourou de vez. Vai arrumar radiador aonde? Aí nós temos aí, botando água pra chegar no destino. E bota água e o pau pega. De vez em quando ele quer dar uma aquecida, eu digo, para! Vou jogar água dentro do bicho aí. Vou estragar esse motor. Mas não, o Bob ali é atencioso. O que ele tá fazendo? Foi se lavar? Bora! Se bora dá mais uma pegada. Dá mais uma pegada que o buracozoto tá longe ainda. Se bora! Bora! Agora o homem inventa de querer fazer café duas horas da manhã. Mas eu digo, querido, não tem como nós dar uma aceleradinha, não. Fazer o café a outra hora. Cafézinho que é pra tocar, tocar nisso. Vai chegar, chegando. É cor de taca. O tubo vai apagando a lua. Hã? O tubo vai apagando a lua. E o mel do Landim, ninguém abriu a... É do Landim, né? É, é. Ninguém abriu a garrafa de mel do Landim ainda? Não. Isso aqui, rapaz, isso aqui parece uma garrafa de cachaça, né? Detergente aí parece uma garrafa de cachaça. Uma cachaça amarelinha desse jeito aí. Tu trocávamos pra um gole de café agora, não? Não, né? Aí, ó. Mostra pro rapaz, eles não viram a camisa tua ainda? Aí, ó. Aí, o uniforme, ó. Aqui. Hã? Quer dizer, querido, não monto. Quer dizer, querido, monto. Tá quieto, café? Não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Partiu. Ó, rapaz, tá difícil nós chegarmos em Belo Horizonte. Nós já estamos aqui, já pista dupla, beleza. Agora é só um tirinho pra nós chegar até lá, mas tá difícil. Já vai amanhecer o dia. Mão na cabeça, vagabundo! Mão na cabeça, vagabundo! É, rapaz. O Peba não quer ir pro destino. Calma! Vamos dar a volta nele ainda. Rapaz, esse bicho tá puxando ar. Ele tá esquentando. E água tem. E ele esquenta. E ele puxa ar. Essas arruelinhas aqui, nós já botemos tudo nova. O pescador daqui dentro, já arrancamos tudo fora. Eu já falei pro Bob, eu tenho tudo pra ser aquela mesma válvulazinha. Lembra que o gelado fazia uns papelão feio assim? E aí depois, por fim, era aquela válvula alimentadora. Só que essa aqui é diferente. Essa é eletrônica, né, cara? Não, não era válvula de retorno. Era... Era alimentadora, pois é. Aí essa aqui é diferente. Vamos bombar mais uma vez. Fazer pegar mais uma vez. Porque daí... O certo era nós ter parado lá em Monte Claro, já. Ter arrancado de murchado tudo. Mas daí o cara quer chegar pra entregar. Não, quando chegar aí o cara faz. Ah, o cara não quer perder um dia. É, bom, mais uma duas bombadas. Nós chegamos por lá. Rapaz, os filtros ali, foi trocado tudo. Vocês viram nós trocando. Eu não sei. Eu não acredito nessas coisas, mas... Aí eu acho que tem coisa, porque... Um filtro apertado... O Bobson, isso aí eu... Se falar no vídeo, eles vão dizer que é porque eu não apertei, que eu fiz mal feito. Mas não tem nada mal feito. Até os filtros ele frouxou na estrada. Não dá pra entender. Rapaz, isso aqui na mão do motorista, tipo assim, que tem pouca experiência, ou primeira viagem, ele corre. Ninguém vai trabalhar com um bicho desse assim. Coisinha simples, mas é só nós resolver onde é que tá o B.O.zinho. Vai resolver onde é que tá o B.O.zinho aí, já é simples. O caminhão é bom. Agora... Agora a parte de aquecer, esse radiador foi envaretado. Sei lá. Intercule, nós demos uma olhada ali. Parece que não tem nada vazão. Só se testar mesmo nervoso. Mas pra ele tá aquecendo assim, tem que tá vazando muito daí. Olha o quanto que vibra. Chegou a quebrar a tua fita que tu botasse aqui, Bobó. Ou ali tu fengada. Ali fengada é uma coisa, né? Não. Alguém fengou uma coisa aqui, ó. Não, batendo pedra da estrada. Ó, foi as pedras de ontem à noite. Ah, é mesmo, é? Foi as pedrinhas de ontem, é? Isso aqui foi a pedra de ontem, ó. É verdade. Pegamos uma pedregulha ontem, foi loucura. Vamos embora. Ele já tá funcionando. Bate lá. Vamos ver se tá pegando agora. Porque agora tava pegando. Vai lá. Vamos ver. Pra nós irmos embora. Só que também tem uma vantagem, rapaz. É duas bombadas lá, ele já pega. Não é aquela... Não é aquela entrada de ar nervosa, brutamente. Pé bucha da alavanca ali, tem que comprar tudo novo. É, mas demorou um pouquinho. Deu uma gasgadinha, viu? Não dá mais uma pegada pra ver. Tá falhando, ó. Tá falhando, tá vendo? Não tá redondinho, não. Tem coisa errada aí, bicho. Vamos embora, vamos dar uma uma tocada. O importante é nós chegarmos no destino. Vamos descarregar. E aí o cara tem tempo pra mexer e tal. E agora... Acho que é quatro e pouco da manhã. Já vai amanhecer o dia. Vamos embora. Rapaziada, apavoramos. Bonita madrugada daqui pra lá e de lá pra cá. E aí o tal de sangue da embriagem gelada. E bomba pra fazer o Peba pegar. Tem que tirar aquele radiador fora. O seu hipólito lá, o... Que vendeu o Peba. Diz que tinha aí varetado o radiador. Mas eu acho que o cara não fez um bom trabalho onde ele mandou fazer, não. Porque... Nós demos uma arrumadinha, uma ajeitadinha ali. Ele parou de jogar água fora. Mas mesmo com a água dentro tudo certinho, ele ainda tá aquecendo. Ele ainda aquece. Então, é mangueira ali entupida, tira fora o radiador. Vamos tirar o radiador todo fora pra consertar, fazer um trabalho bem feito ali. E já em varetar. Daí, às vezes, tu pode estar perguntando. Não, mas já devia ter feito sim. Devia ter feito aonde? Manda pra mim. Ah, qualquer lugar no Nordeste. Tem? Tem. Tem. Leva lá e faz. Aí... Nós vamos deixar pra tirar em casa. Nós vamos tirar lá em Curitiba. Ajeitar bem, ela lida e faz do jeito que a gente quer e tal. Serviço garantidinho. Show de bola. E... E na verdade, ele não tava aquecendo. Ele começou agora. Por isso que eu penso que é o radiador. Uma mangueira que entupiu, que trancou. Que ele tava de boa. Em 300 metros, continue em frente. Aí, ó. Continue em frente. Já estamos chegando... Rapaz, vocês lembram ali atrás onde é que... Vocês lembram onde é que eu descarreguei uma vez? O gelado que tava na Dona Neuza. Uma caída de placas de gesso. Nós vamos descarregar na Rua da Frente. Lá era do Messias. Messias... Tudo gesso, o nome da loja dele. E agora nós vamos pra MV Gesso. É outra loja que fica em frente. O Misael descarregou ali na viagem passada. Nós vamos chegar ali pra descarregar. O Bob tá vindo aí na retaguarda. Vai lá, a fila parou. Deu uma trancada. E aí... Não sei como é que tá o negócio. Diz aí, Bob. Como é que tá por aí? Tá vindo? Eu tô indo. Eu tô indo bem. Pressão tá boa. Temperatura tá boa. O caminhão parou de puxar ar. Já estamos quase chegando no cliente. Pra quem conhece a região de Belo Horizonte. Eu acabei de sair da 0,40. Abrei pra passar ali na... Aquela subidinha pesada ali que ele sai da 0,40. E tamo indo bem. O caminhão tá certinho, tá tudo certo. Eu fico impressionado com esse caminhão e a pressão de óleo dele, cara. Aqui tá baixo o giro que o... Tá acionando. Mas o caminhão aí com 5 quilos de pressão praticamente. E esse caminhão... Tá quente, né? Tá em... Tá em condição de trabalho. Caminhão muito boa na pressão de óleo. Tirando os detalhes que ele vem incomodando aí a viagem toda. Dando uma dorzinha de cabeça aqui ou tá ali. Mas isso aí é normal do caminhão que tá parado. O caminhão vai... Fazer mais uma manutenção. Botar em guia aí. E o caminhão vai render bem. Mas por aqui tá tudo certo. Então, rapaziada, aqui ó. Via expressa. O gelado já tá ancorado aqui justamente pra fazer o descarrego. E o Bob não passou aqui ainda, eu acho. Ainda não passou. A entrega dele é pra frente um pouco aqui. Ele vai sair um pouco. Ele vai sair lá na... Ele vai realmente pra Betim. Ele vai sair na Fernão Dias e entrar pra dentro da cidade. Vamos ver aqui. Se vai até botar um cone ali atrás, alguma coisa, né? Vai que vem uns despercebidos. Será que o Bob vai sair nessa leva? Com o sinalheiro fechado ali? Quer ver ele passar por aqui. Aí, rapaziada. Só ouro. Filé. Você já tava chamando ele de roda-preso? Mas aí, se eu tiver no meio do caminho... Ó, bem, olhou. Mandaram a localização, não sei se foi você ou outro. A corrida que ele passou. Aqui tá quase no jeito, ó. Meio dia em ponto. Tirada a carga quase toda. A turma tira lá da frente. Enche o palete. Enche o palete lá, ó. Aí, bota uma cinta. Amarra a cinta na... Na empilhadeira e no palete. Pra arrastar ele de lá pra cá. Pra trazer. Aí, tá quase pronta já. Aí, rapaziada. Esse é o procedimento. Isso aqui não estica muito. Não dá muita pressão. Essa não ajuda, né? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Não, não, por enquanto, por enquanto. Lá vai fazer um pulo na sala. Não, não. Por enquanto, por enquanto. Ó, rapaz, olha aqui o que que eu achei aqui, ó. E é alinhado, bicho, ó. Alinhadão, ó. Ó as portas do bicho aí, ó. Hã? Ó. Ó o alinhamento dos frisos aqui, ó. Veneno. Facinho de fazer, ó. Aí, ó. Facinho de transformar o bicho. Liso, ó. Eu já me agrado. Eu já me agrado no trem desse. Olha as portas, ó. Que da hora. Não tem massa nenhuma, nada. Daí aqui em Belo Horizonte, lugar longe, longe de mar. Você nunca pegou de ser com uma maresia pra tá desse jeito aqui, ó. Lá tá pura, ó. Facinho, facinho. Deixar o bicho por neve. Só que esse já não tem mais os frisos, ó. O Veloz tem os frisos tudo aqui, ó. O Veloz tem aqueles frisos tudo aqui, ó. Por isso que é top. Esse já não tem mais nada. Ao redor do vidro aqui, o Veloz tem tudo, ó. Esse já não tem mais. Esse frisos aí ficou meio esquisito. Esse aí não é dele, não. Esse cara gastou uma minxaria e deixou bonito. Já tô aqui no cliente aqui. E vou abordar dois assuntos com vocês aí. A respeito do que aconteceu. Primeiro é o seguinte. Eu tava vindo pra cá, certo? Pela rápida ali, pela expressa de Betim. E o que que aconteceu? O GPS mandou eu entrar numa avenida lá pra trás. E ainda pelo pouco de conhecimento que eu tenho, eu não entrei. Eu já sabia que era problema. Só na saída da rua, já tinha um top que era de virar do avesso. Então eu acabei não entrando. Porque eu já sabia que era ruim. Vim, toquei. Saída rápida. Pra quem conhece aqui, é um subidão bem alto, bem forte. Pra cair na Fernão Dias, no começo da Fernão Dias, né? Que ali, ela divide. No caso, quem vai Fernão Dias e quem vai pro Triângulo Mineiro ali. Vim embora. Vim tocando. Lá na frente tem uma avenida grande. Aí sim. Aí ele recalculou a rota. E eu entrei por aquela avenida. Não era um caminho muito bom. Mas era o caminho pra vir com a carreta. Então, às vezes o rapaz acaba se perdendo. Acontece. Por ir muito atrás do GPS. A minha dica é o seguinte. Você para antes de onde o GPS mandou entrar na dúvida. Abre o mapa com a mão. Olha as ruas. Pelo mapa ali, pelo Google Maps ou Waze. Você já consegue ver se as ruas são estreitas, se são muito apertadas, se é muita curva. Sempre desconfiar, principalmente em capital. Que nem Belo Horizonte, que é muito morro, muita rua em pé. E eu tô com o cabelo que parece uma calapcita aqui. E aí eu vou agora mostrar pra vocês outro acontecimento. Rapaziada, ficamos vazios. E é o seguinte. O Bob também tá vazio. E o Bob quebrou um cubo da carreta dele. Colorado quebrou um cubo, uma orelhinha. Eu ainda fiz um vídeo dizendo que aquele cubo era difícil de quebrar. Realmente, é difícil, mas não é impossível. E aí nós estamos olhando ali agora. Vou mostrar pra vocês aí. Mesmo eu vindo por lá. Era bastante volta, bastante curva. O que que aconteceu? Afrouxou. Essa roda aqui, ó. Claro, eu contei muito com a sorte. Aqui foi Deus, né? Não tem outra explicação. Quando eu tô lá, naquela placa, não sei se no vídeo vai dar pra ver. Mas enfim. Algo em torno de uns 200 metros pra trás aqui. Eu escutei que começou, tipo como se tivesse estourado um pneu quando ele rebenda no talão. Não dá aquele estouro, mas é um vazamento alto de ar. Eu pensei, deve ter estourado um pneu, uma infiltração, alguma coisa. Quando eu parei aqui na frente, a roda tava assim, ó. Tava caindo já. O que que aconteceu? A roda afrouxa. Corre dentro do cubo. E as castanhas acabam atropelando o bico. Ó, pra vocês verem. O que aconteceu é esse. Atropelou o bico e vazou o pneu. Não tem pra onde correr. Então eu vim, consegui parar na frente do cliente. Depois eu vou consertar isso aqui. Vou dar um jeito de consertar não. Vou fazer um sistema. Pra mim, até no recurso. Pra mim, poder ir até no recurso e ir lá. Porque aqui eu tô dentro da cidade. Vocês viram aqui, ó. Tô dentro da cidade. E não tem. Aqui não tem borracheiro. Um borracheiro pra vir aqui vai ser um monte de dinheiro. Ele, inclusive, tem que ver a disponibilidade pra vir. Então eu vou fazer de uma forma. Mais uma vez, claro que aqui eu vou tá... Vou tá contando com os itens e com... Com o que eu tenho ao meu dispor. Certo? Vou aproveitar aquela empilhadeira do rapaz. Já conversei com o operador lá. Eles que não tem problema pra fazer. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra sair dessa situação aqui, ó. Sem usar nenhum macaco. Sem usar nenhum macaco. Claro. Vou usar a empilhadeira. Mas vocês vão ver como é que eu vou fazer. Pra poder seguir até um borracheiro. Ou até um lugar de recurso. Ou se fosse uma coisa que estivesse mais perto de casa. Dava pra ir até em casa. E aí... Eu já tô com carga marcada certa. Vou carregar amanhã de manhã lá no cimento. Aí eu falei pra ele. Vamos tirar um cubo dessa carreta aqui. Da cobaia que vai com o primeiro eixer guido. E... E aí... Não vai precisar. Bota lá. Só que eu não lembro. Essa aqui é São Pedro. Se ela fosse guerra, já não dava certo naquela lá que é Randon. Vamos ver se essa daqui dá certo. Se não der. Aí eu vou tirar o... Nós vamos tirar do primeiro eixo daquela carreta lá. E colocar no último eixo. Que é onde deu problema. E vamos lá carregar. Vamos lá ver o que é que vai dar. E aí... Depois de estar carregada lá. Saímos fora pra ir tocando. Vamos ver. Vamos com ele erguido. Porque ali ele vai dar aperto. Só não pode forçar muito, né? Aí nem que vai com ele erguido pra ir embora. Para descarregar segunda-feira em São Paulo. E aí eu vou trocar de cavalo. Por que que eu vou trocar de cavalo? Vou contar pra vocês no próximo vídeo aí. Não tem como... Aquele cavalo ir carregar lá naquela fábrica. Essa viagem. Vou explicar pra vocês no próximo vídeo. Pra não esticar muito aí. Beleza? Não sei o que que o... Não sei o que que o Bob gravou lá. Aí somando com tudo que eu tenho aqui. Acho que se esticou demais. Tem um vídeo muito grande. Amanhã eu mostro pra vocês ali. O porquê de nós trocar de cavalo. Ó, rapaziada. Domingo vai ter um super vídeo. Super vídeo. Por que que eu não soltei antes? Porque tava dando muito trabalho pra montar aqui. Tem que parar, sentar, ficar umas duas, três horas mergulhando nesse vídeo pra poder marcar ele. Fazer. Sobre a viagem do recruta em... Do recruta pra Santarém, na Transamazônia. Caminhão sendo rebocado na madrugada. A balsa. Aquela... Aquela coisarada toda lá. Recruta caiu o cardã. Aí recruta... O que mais que aconteceu? Deu uns tantos de problema aí. Eu vou mostrar tudo pra vocês no domingo. Que a gente faz um vídeo maior. Beleza? Rapaziada. Já se esticlamos demais. Ficam todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E fui. Vamos lá procurar encontrar o Bob agora. Na Marcão, pra se encontrar aqui na frente do posto. Ele tá saindo de lá. Daí vamos ver o que que fizeram. Beleza? Eu mostro pra vocês no próximo vídeo o que que Deus vai fazer naquele cubo quebrado que não tem como andar. Fui. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.